48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, business, e o mano Michael Douglas... E aí galera beleza, hoje é o Power Game na área trazendo pra vocês E aí galera, vamos começar a viagem aqui rapidinho, porque tá de madrugada e eu não quero falar muito alto aí, mas eu tenho que falar aí, porque eu não gravei o vídeo de dia hoje E pra segunda-feira eu tô sem vídeo aí, eu falei caraca, tem que gravar, e eu tô muito viciado nesse negócio aí de editar o caminhão Então eu tô muito viciado mesmo aí, eu não tô nem jogando com o G27, vocês podem perceber no volante aí Eu tô jogando com o controle de Xbox que eu jogo o meu GTA V aqui, né Eu tô jogando no controle de Xbox aqui, e galera, vixi, a jogabilidade do controle eu acho perfeita aí Independente de certos erros aí que acontecem com os controles Que eu podia ficar virando assim, é quase você deixar ali, uma coisinha um pouquinho virada mais O analógico, mas é acessibilidade e outras coisas E como eu tava falando, eu tô muito viciado em editar caminhão Eu tô fazendo o meu Ford, eu tô fazendo uma F... uma... F não Tô fazendo uma... uma 113 aqui pra um amigo meu Um maluquinho aí do... acho que é escrito canal, não sei lá Mas eu pedi a 113, faz um tempão já que eu queria fazer uma Eu vou liberar ela no canal aqui, talvez, não sei aí, mas provavelmente eu vou liberar ela no canal É... e tá bem... tá bem assim difícil pra eu me gravar também Porque eu tenho uma irmã aqui que ela fez uma cirurgia e ela passa o dia inteiro aqui perto de mim Com televisão ligada, o bagulho e tal É... eu sou sistemático com esse negócio de barulho do meu lado quando eu tô gravando E pessoas também Então eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas... É... eu vou ver se eu consigo resolver aqui o problema E... mas vamos seguir em frente aqui Eu tô gravando esse vídeo aqui, é meia-noite É noite e meia aqui É... eu não tô conversando muito alto Por causa do mesmo aí, né Que já tá... bem tarde aí É... mas... é isso aí Tô meio triste aí, por causa que o Palmeiras perdeu Uhu... perdeu na final lá nos pênaltis, né galera Então... é... podem tirar a sala, eu não ligo Eu não sou palmeirense roxo assim também Que... quando o Palmeiras perde, se mata Então eu não sou tão... tão palmeirense roxo assim Não vai entrar não, fudal mãe Eu vou poder esse caminhão Iiii... Ainda bem que o patrão não tem câmeras no meu caminhão É... Mas galera, é o seguinte, então aí É... vocês podem perceber que eu não tô postando muito vídeo aí, né Que eu deixei de fazer os modos de revistas É por causa disso também, que eu tô ficando meio sem tempo É... eu tô trabalhando aí Junto com o meu pai aqui, que eu trabalho faz um tempão já Mas... agora deu uma apertada a mais aí Porque... por causa disso, minha irmã trabalhava junto e tal Eu tenho que fazer cirurgia E... é... Agora apertou mais o tempo ainda Porque eu comecei na academia de noite, entendeu Então eu... eu... Eu saio do serviço Dá pra fazer alguma coisa no computador aqui Mas não dá pra gravar nem nada Eu saio... Ai, ai, que som na cara Eu saio do serviço Eu já me arrumo Vou pra academia Volto 10 horas Eu tenho 2 horas Então já não dá pra me fazer alguma coisa zoada Mas... de segunda-feira aí Já dá pra me dar uma brincada nas edições, entendeu Porque... segunda-feira eu não trabalho Que... onde que eu trabalho Que não é aberto segunda-feira E... daí eu tenho sábado de noite E madrugada Mas só que eu não gosto de gravar de sábado Porque daí eu deixo mais pra mim jogar Com os moleque Tipo os Luz, Zorak e tal Daí eu não gosto muito de gravar Eita É... posso até gravar assim zoando Mas... não gosto muito de gravar assim De sábado, domingo De sábado, né De madrugada Porque... é meio que... Descanso aí É... de gravação de vídeo e tal Não dá trabalho fazer Mas só que... Tem que ter uma certa concentração Um certo... Um certo gosto pra fazer E... galera Muita gente comer... Muita gente não Não é eu Muita gente Tem um amigo meu começando aí No Youtube aí Tá... Tá... Perguntando pra mim aqui É... Dicas aqui pra ele começar no Youtube É... galera Pô... eu... Quando eu comecei Eu peguei o computador Que eu tinha aqui em casa aqui É... Peguei o computador Comecei a pesquisar uns negócios aqui Mas... Eu só pesquisei Programa pra gravar Então eu peguei o Fraps já De primeiro assim Já ouvi bastante gente falando Que usava o Fraps E era bom Então eu já comecei a gravar Com o Fraps Eu comecei a gravar No Eurotruck Normalmente O meu era pirata ainda Não era o original Que nem eu tô jogando aqui O meu era pirata Eu pegava e... Fazia uma viagem Que nem eu tô fazendo aqui Com o caminhão original do jogo Ou eu comprava Não lembro direito Acho que eu comprava E editava o caminhão E eu... Modificava ele Com os acessórios Que tem do jogo mesmo E ia viajando E ia falando Que nem eu tô fazendo aqui Mas só que Como eu era mais tímido Eu falava menos e... Sei lá o que eu fazia Na casa dos grameiros lá Mas só que Foi isso que possibilitou Eu estar aqui hoje Com vocês Fazendo mais um vídeo aí Eita O canal É... Minha paixão por caminhão Sempre aumentando aí Cada vez mais Maior aí Por... Por... Caminhão aí Que sempre foi aí Meu padrinho caminhoneiro Como eu falo em alguns... Em alguns vídeos aí Meu padrinho é caminhoneiro Ele tem um 24-250 Um... Constellation, né? 24-250 aí E... Eu não sei o que vai acontecer Pra mim no futuro Mas com certeza aí YouTube acho que eu não largo não Eu posso dar uma paradinha De vez em quando aí Tchau Tipo Sem enviar vídeo Mas eu volto Segunda-feira com certeza Toda segunda-feira vai ter vídeo É... Quase que não tem esse vídeo aqui Mas toda segunda-feira tem vídeo No canal aí É... Segunda-feira, terça-feira Geralmente também tem Porque... Eita Eita pig Toda segunda-feira Geralmente tem vídeo Porque eu gravo de domingo Então... Toda segunda-feira Provavelmente vai sair O vídeo, entendeu? Segunda-feira, terça-feira Também porque Segunda-feira tem trabalho Então terça-feira Já é Farm Simulator Então sempre sai assim É... Eita Diz no grama Já Caminhão Que eu fui batendo Aquela curva ali É... É meio estranho De existir um G27 aqui Né, galera Mas... Eu vou pegando jeito aqui O G27 não tá parado Eu tô usando aí De vez em nunca aí Porque... Eu quase não jogo mais Zero Truck Eu... Só testando o mod mesmo Meus mods aí Eu tô testando tudo eles aí Ai, ai... Nossa, dá uma dor nas costas agora Não precisa nem imaginar É... Meu Truque mesmo aí Eu tô testando então Nossa, foi um barulho feio ali Dentro do caminhão Meu Truque eu tô testando Dentro do Truque mesmo Então... Geralmente eu fico no Euro Truque aí Mas geralmente eu não tô jogando Entendeu? Então... Aí... Geralmente eu só mantenho mesmo aí Pra... Pra mim... Pra mim engralar... Engralar ela não Pra mim testar meu mod Eita, droga Pega, caminhão Me droga Na hora que pega eu desligo o caminhão Vamos lá... Vamos lá... Ah, caminhão Desliga comigo Ainda desliga o caminhão quando pegue Não... 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 Não, pegou Não, pegou Não, pegou Aí, pegou Beleza, vamos tentar chegar no nosso objetivo Que já tá ali do lado Só se passar aqui Mais um tempinho aqui Que a gente já... Pois... Nem mostrei o caminhão que eu tô Vou até mostrar aqui É um Vecos Tralhes Vou até tirar uma printosa printeira aqui Aí, ó Faturação aqui Já era Tirar uma print printosa do pintoso Olha lá Dar um pouquinho mais pra trás Tá certo já Já foi a print printosa do pintoso aqui E vocês podem ver o caminhão Que eu tô dirigindo aqui É um Vecos Tralhes Caminhão que eu acho Particularmente, eu acho muito bonito Tem um chacoalho de cabine legal Quando ele pega Aí ela tá chegando aqui também Eu vou... Vem se eu... Pegar no truque mesmo Vai pegar no truque, filhão É nessa daí Eita Pega Pega, truque Pega Que droga Vai aí Pegou Daí agora Daí vambora Agora Sem roupa da ré Eita Aqui o mesmo botão Aqui Aqui o mesmo botão Pra Pra jogar de marcha Aqui Ah, galera Eu vou ficando por aqui Então É Não vai dar pra entregar Aqui porque o caminhão tá Tá merreca Eu bati ele ali Naquele muro lá atrás E ferrou com tudo Mas é isso aí então Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Desculpem aí por estar falando bem embaixo É Eu vou tentar aumentar a edição aí Mas eu espero o like de vocês nesse vídeo Vamos crescer essa população do canal aí Que tá Cada vez crescendo mais aí E é o seguinte Me perdoem Por cada vídeo que sai Que não está ficando muito legal Eu mesmo tô gostando do serviço É Vou tentar mudar aí Mais pra frente Entendeu É A câmera do G27 vai voltar Só tô esperando algumas coisas aí Só esperando algumas coisas aí Mas é isso aí então Eu Fico por aqui Até a próxima Valeu E Fui Fui